. Tem escanteio para a equipe do Bandeirante, lá pelo lado esquerdo, levantamento feito. Toc de cabeça, tá lá dentro! Gol, gol. O lado esquerdo cai, ó. Fez a finta na área, aparece na proteção à retaguarda. Bem, segura o bodão com tranquilidade. Uma subida boa, olha o bodão, hein? Que raça, garoginho. Levou a melhor ele nos dois lances, deu o passo. Seize my own silhouette, I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for it. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your souls. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Mal o bodão entendeu rápido e antecipou a jogada, mas... We are heroes tonight, yeah. Night, yeah. Feeling like a dynamite, ready to explore right up in the sky. Estava chegando o comercial, chegava né? Apareceu ali o Bodão ali, não quis conversar. Bruno, bem lá atrás na proteção Bodão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você não vê o bodão da trombada, da voadora, da carrinho. Não precisa. E não dá bico. Ele sai jogando. Excelente jogueira. E não dá bico. E não dá bico. E não dá bico. I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Olha o contra-ataque vencendo, puxado o bodão, deu um carrinho ali I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 I'm sorry We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Vai levando lá pelo setor direito Bola na área Tira, Bodão Que categoria, hein? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho